Olá pessoal, aqui é a Cara da Comunidade Lá Pra Rir, e eu vim com a parte 3 do vídeo de Criando Raiders, com este Raider da Emília, que ele não é difícil de fazer, mas ele tem algumas coisas que eu achei interessante trazer, como textura, de novo o Mapping Degradé, vocês perceberam que a gente usa bastante o Mapping Degradé, né? E também tem o Degradé, que é diferente do Mapping Degradé, é pouca diferença, mas tem diferença, tá? E também tem esse efeito esfumado no fundo ali, né? Que na verdade é um efeito de desfoque, tem PNG, e tem os elipses também, que vocês vão ver como que faz, embora já estejam carecas de me ouvir falar sobre eles. Então vamos começar rapidinho, pra não ficar muito longo, e o tamanho desse Raider é 600x400, então é esse o tamanho que a gente vai colocar aqui. Sempre transparente, como eu gosto de deixar, enfim. A gente vai começar pelo plano de fundo, então, esse plano de fundo é uma textura, tá? Que eu baixei e coloquei, então a gente vai colocar ele ali também. Então, vou abrir, tava ali separado já a textura, Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-T, manter as proporções, vou ajeitar aqui mais ou menos, e pronto. Esse efeito dele aqui em vermelho, vocês já devem imaginar que é um efeito em degradé. Então a gente vai colocar o Mapping Degradé, vermelho e preto. Eu já tenho o meu pronto aqui, mas se você quiser saber como que altera as cores ou fazer os seus, é só mudar essas setinhas aqui. Então você pega um padrão que vem no Photoshop mesmo, que geralmente é sempre esses primeiros aqui que vem padrão. Você pega o preto e branco e vai mudando aqui, brincando com as cores, que você consegue vários mapas em degradé bem legais, tá? Não, é pra que tenha uns que eu andei colocando lá, legais pra vocês baixarem, tá? Então eu vou selecionar aqui e pronto, já ficou vermelho como a gente queria. Aí nós vamos começar com a parte de baixo, a parte de baixo, os quadradinhos que eu ensinei como que faz no outro vídeo, né? Mas eu vou mostrar aqui de novo como é que faz. Só vou dar um zoom aqui um pouquinho só pra que eu consiga colocar mais ou menos igual como tá lá no outro. Eu deixei um espacinho nas laterais como tá lá. Vou trocar o traçado dele aqui, mantendo em três só aqui de rosa pra branco. E vou diminuir o zoom aqui de novo pra eu poder enxergar. Vou diminuir o tamanho dele, deixar assim mais ou menos e CTRL J pra duplicar. Vou tentar deixar um pouco menor aqui o espaço. O espaço entre eles pra não ficar muito grande. Aqui lá no outro tá bem pequenininho o espaço. Se você tem o Photoshop CS6, fica mais complicado você medir esses espaços, porque ele não aparece as medições como aparece nesse, ó. Tá vendo? A hora que eu arrasto, eu tô com o botão do mouse segurando apertado aqui pra aparecer exatamente as medidas de 0,056 polegadas, que é a distância entre eles. Então, no CS, nos CSs eu acho que a partir dos... Aliás, nos CCs eu acho que já tem essa função, né? Eu não sei, porque eu usei só o 2017 e o 2018, se não me engano. CTRL J de novo, vamos lá nós de novo. Eu fico segurando até aparecer a medida certinho. Ali. Deixa eu ver quantos quadradinhos tem. Um, dois, três... Eu acho que tem quatro, cinco, seis. São seis. Tem 15. Aqui eu vou selecionar todos, só pra me mexer aqui um pouquinho pra ficar igual. Aí, o próximo passo, é eu já vou colocar esse PNG da Emília aqui no meio, pra eu já saber a medida de onde vai as coisas, tá? Então, vou deixar aqui, né, selecionado lá em cima. Vou abrir aqui o PNG que eu baixei dela. CTRL A, CTRL C, CTRL V. CTRL T, vamos dar uma redimensionada. CTRL V. Eu vou tentar fazer ela caber inteira aqui. Acho que é mais ou menos assim que tá. Pronto. Vou colocar as fotos aqui embaixo. Eu já abri todas as fotos que a gente vai usar. Deixa eu olhar o outro. Acho que acabou faltando uma, então eu vou repetir uma foto. Na hora de baixar de novo, eu esqueci de uma. Mas não tem problema. Vou pôr aqui rapidinho. Tá vendo que soltou ali? E eu cliquei em cima de novo antes de dar Enter. Você tem que clicar em cima ali do manter as proporções pra ele voltar. Se você clicar Enter, já era. Não tem mais como e fica achatado mesmo. Você tem que abrir a foto de novo. Eu vou colocar as fotos aqui, porque eu sei que uma não aparece muito bem. Então, vai ser essa que eu vou repetir mesmo, porque ela aparece pouco. Vou colocar o PNG de Flor, que é esse daqui. Ctrl A, Ctrl C, mesma coisa. Ctrl V. Pode reparar que o PNG tá embaixo do PNG da Emília ali, sem o fundo, né? Da foto dela sem o fundo. E é assim que tem que ficar. Tá mais ou menos aqui, se eu não me engano. Tá até um pouco maior. Eu apaguei e apertei Ctrl C de novo, porque ainda tava em cópia o PNG de Flor. Assim, mais ou menos. Não vai ficar igualzinho mesmo. Vamos copiar essa foto aqui, né? Porque já que eu fiz o favor de esquecer de uma. Vamos copiar e deixar ela assim, mais ou menos. E terminar de colocar as fotos aqui. Vai ficar um quadradinho sem, como tá ali no outro, que é esse aqui. Vamos pro próximo quadradinho. Essa é a última. E vamos para os elipses. Então, se você selecionar aqui, né? Nas formas com o botão direito, abre as outras ferramentas de formas que tem. Nós vamos usar o elipse aqui. E vamos fazer dois aqui, sem mistério nenhum. Com o traçado em branco, de novo. Vou colocar um aqui. E um mais aqui em cima. Vou colocar ele abaixo aqui da Emília, porque eu tenho uma parte da cadeira dela que tá pegando. Se você quiser menor, também dá pra fazer. E vamos colocar as fotos aqui, dentro desses elipses, como tá lá. Criar máscara de corte. Não sei se tá dando pra ver aí, mas essas fotos nela, preta e branca, estão com um fundinho marrom, amarelo, mais ou menos. Que acho que o fotógrafo que deixou dessa forma, a gente vai deixar preta, tá? Agora vai começar os acabamentos, antes de pôr nome, essas coisas. Então, vamos começar com os efeitos das imagens. Como sempre, eu vou usar o meu efeito que eu fiz pra isso mesmo. Você pode fazer um pra você, ou usar o que você mais gosta. Aqui nela, eu vou deixar esse PNG da Emília, vai ficar preto e branco. Então, eu vou colocar um mapa indegradente em cima dela e vou mesclar as camadas. Como tá um pouquinho escura a imagem, eu vou dar uma curvazinha, só pra dar uma clareadinha, nada muito sério. E vou mesclar as camadas. Vou duplicar essa camada do PNG, apertando Ctrl J. A camada de baixo, né, na original, nós vamos em filtro, desfoque e desfoque em movimento. E você arruma aqui, conforme você quer que seja desfota, eu gosto de ir bem desfocado assim. E dá ok, ó. O plano de fundo já tá desfocado, tá? Eu vou apagar um pouquinho só na camada de cima, na outra, né, que não tá desfocada. Um pouquinho nas bordinhas aqui, ó. Pra dar mais a ilusão que ela tá sendo desfocada. Com a imagem de baixo. Consequentemente, eu já tô retirando esses... Esses... Risquinhos, né, esses pontinhos que ficam aqui na hora de fazer o PNG, acaba ficando mesmo. Já tira e já fica mais visualmente melhor o PNG dela. Essas fotos no elipse, eu vou deixá-las em preto e branco também. Então, só coloquei o mapa em degradê em cada uma. Essas fotos de baixo aqui, todas vão receber o mapa em degradê vermelho, que é o mesmo que a gente usou lá embaixo. Deixa eu ver uma coisita. Ah, tá. Está colocado em cada uma. Porque eu lembro que esse fundo ia ser preto e branco, né, acabei colocando em cada uma, depois eu mudei de ideia. Esse vermelho do mapa em degradê aqui tá um pouquinho mais escuro, pra ele dar, parecer mais a foto. Criar a masqueira de corte, pra o mapa em degradê ficar só dentro desta foto. E eu vou dar um CTRL J no meu teclado pra ir copiando esse mapa em degradê que é mais fácil. Eu vou até o final lá, em todas as fotos. Também daria, se fosse o caso, né, se você quisesse, colocar o mapa em degradê por cima aqui, né, dessas fotos e do plano de fundo. Mas, deixa eu ver uma coisa, se eu vou deixar... Eu acho que dá certo, se eu vou deixar. Também daria certo, mas daí tá vendo que as bordinhas sumiriam, as bordinhas brancas, eu acho que elas deram um charmezinho extra, né. Então, também é por isso que eu deixei cada uma com o seu mapa em degradê bonitinho. Bom, fizemos os desfoques, tudo, e agora vamos colocar os textos, né. Vamos aí colocar o nome dela, eu vou lá e no topo das camadas e escrevo o nome dela. Vou aumentar aqui o tamanho, o acabamento é nítido, porque nós vamos mudar a fonte e constantinho. Dá pra aumentar mais. Ficou assim o nome dela. É, esse elipse ficou maior do que tá lá. Vou dar uma diminuída nele aqui. Diminuir mesmo com a foto ali não tem problema, o problema é aumentar, que daí você acaba com a foto. Aí, agora sim. Vamos pôr essa frase, essa frase eu vou copiar e colar daqui, tá, porque eu nem lembro de onde eu tirei ela. Então, eu vou copiar e colar ela daqui mesmo. Se não me engano, acho que foi do Wikipedia dela que eu retirei. As frases de cima ali, vamos colocar, deixa eu só ver que fonte que eu utilizei. E tira, vamos dar uma aumentadinha aqui. Essa daqui que eu usei. Mais ou menos nesse tamanho. Ctrl J pra copiar e pronto. O que tá faltando aqui agora é os degradês. Lembra que eu falei que os degradês e os mapas em degradês são diferentes? Então, o mapa em degradê fica aqui e o degradê fica aqui. Então, o degradê, você pode pôr vários assim, só que ele sobrepõe a imagem. Ele cria uma cor por cima da imagem e não deixa a imagem com aquela cor específica, né? Não transforma a imagem em preto e vermelho ou em vermelho e branco. Ela sobrepõe como se você estivesse criando uma cor sólida em cima mesmo, tá? Eu uso bastante esse preto aqui, que não tem nada, tá vendo? Só dá preto aqui. Eu uso preto que é meio padrão, né? Do Photoshop. E a gente vai mudar esse preto aqui pra branco, que é o que a gente usou no outro rader ali. Eu mudei as duas pontinhas aqui pra branco, senão vai ficar meio branco, meio preto, tá? E vou mudar o estilo de linear pra radial. Mudei, pronto. Agora eu clico com o botão direito em cima dessa camada e vou rasterizar ela, que é pra ela virar uma imagem e eu poder editar ela como uma imagem. Aí eu diminuo, né? Eu diminui bem o tamanho dela. E aqui eu coloquei ela com 20% de opacidade. Ctrl J, aí é só ir copiando e colocando onde você acha melhor. Eu coloquei em todas aqui, ó, pra dar um efeito bem bonito e aqui também no meio dela. Isso mesmo. Aqui eu acho até que eu dei uma... Não, tem 20 mesmo. Dei uma montada no tamanho aqui. E é isso, pessoal. É simples esse rader, mas ele tinha composições que eu achei importante trazer aqui. E vocês podem ver as sugestões de que tipo de banner ou rader que vocês querem que eu mostre em vídeo como que faz. Não quer dizer que eu vou fazer todos, tá? Mas se eu achar interessante, eu trago sim, tá bom? Então, dúvidas é só deixar lá nas mensagens dela pra rir e até o próximo tutorial. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.